Nova imagem aumenta o mistério no caso da grávida sumida há 20 dias em São Paulo. Acompanhe, Brasil! Novas imagens trazem pistas do paradeiro de Daiane. Ela é mãe de um menino de 3 anos e está grávida de 4 meses. Cadê meu beijo? O mais gostoso do Brasil. Eita, beijão! Ao ver nossa primeira reportagem sobre o caso, Beatriz se deu conta de que havia estado ao lado da jovem desaparecida. Quando foi na segunda, que a reportagem foi ao ar, isso foi na sexta, por volta de umas 9h30, aí a minha amiga mandou pra mim, falou assim, essa daqui é a moça que a gente tentou ajudar? Aí eu falei, gente, é ela mesmo. Daí foi quando a gente entrou em contato. Mais de 20 dias já se passaram de quando ela saiu de Goiás para São Paulo, depois de uma discussão com o pai do bebê que espera. Ó, tá indo embora aí, ó, tua carne. Isso tá arrumando as coisas aí, ó. Tá vazando da minha casa. Ela disse que eu era de Pindamonhangaba e que ela tinha chegado aqui de carona com o caminhoneiro. O encontro emocionante da irmã com quem esteve com Daiane pela última vez. Obrigada por toda a ajuda. Ela estaria em apuros? Onde tem dormido? Com que dinheiro tem se mantido? Fragilizada, teria sido atraída por alguém maldoso? O que contou a desconhecida que lhe ofereceu acolhimento? Daniela pediu ajuda ao bate e foi atendida. O Cidade Alerta acompanha as buscas pela Goiana na região central de Campinas, interior paulista. São nove e vinte e oito da manhã. Diana, que prefere ser chamada de Daiane, de 29 anos, aborda o dono de uma loja de som automotivo. Ele a indica onde fica o bebedouro. Ela está com o casaco claro, cabelos presos. Bebe o primeiro copo d'água e conversa com o comerciante. Depois, toma mais um copo d'água, enquanto continuam a conversar. Bebe o terceiro copo. Está com sede. E parece aproveitar o ambiente tranquilo e seguro. Ela chegou aqui na frente, estava com sede, falou, você não arruma água para mim? Eu falei, pode tomar água aqui, fica à vontade. Aí ela começou a me perguntar se tinha algum Uber aqui na região, se podia chamar algum Uber para ela. Eu falei, no meu celular eu não tenho o aplicativo para chamar. E aí eu falei para ela, ela perguntou de taxista, até tinha um taxista aqui de frente. Até falei, tem um táxi ali, tenta ver com ele, não sei para onde você quer ir. Ao comerciante, ela mentiu sobre a cidade de origem. Perguntei para ela de onde ela era, ela falou para mim, eu sou de Pindamonhangaba. Até achei estranho, falei, nunca vi uma pessoa aqui, por isso que eu, ela, achei estranho assim, deve estar sumida, né? Foi Beatriz quem aconselhou a jovem a pedir água no estabelecimento. Eu perguntei para ela se ela estava bem, se ela estava precisando de alguma coisa, e ela disse que não, que ela estava bem, que ela só estava com sede. Elas conversaram por alguns minutos, tempo suficiente para perceber que Daiane não estava bem. Totalmente desnorteada no primeiro momento. Você vê que é uma pessoa que está sofrendo algum tipo de depressão profunda mesmo. Daiane disse que na noite anterior foi até uma casa noturna com uma nova amiga, que as duas foram envolvidas em uma grande discussão, e que nessa confusão perdeu os pertences dela. A bolsa com os documentos e o celular. Estava suja, de shorts curtos, chinelos, a parte de cima de um biquíni e um casaco de frio. Sentada aqui neste banco da praça, começou a desabafar. E se emocionou bastante quando contou sobre a irmã. Daniela sai então de Itacoaquecetuba e viaja 130 quilômetros ao encontro da última pessoa que esteve com a irmã desaparecida. Ela estava com top roxo e um casaco bege. E desorientada, como você falou. Totalmente desorientada. Eu acredito que ela estava com depressão profunda, pelo jeito que ela estava, sabe? Sim, eu sei. Porque ela estava bem lúcida, né? Ciente do que estava fazendo. E ela... mas ela estava, assim, desabada em bânguas. A gravidez foi revelada a Beatriz. Fiquei perguntando para ela se tinha alguém procurando ela, se ela estava bem. Ela falou assim que só o bebê sabia. Aí foi a hora que eu perguntei para ela, mas você está grávida? Ela falou assim, eu ponho de quantos meses? Ela falou que estava de quatro. Ela mentiu, ela falou que o nome dela era Giovanna Borges. Aí depois, lá no ponto de ônibus que ela falou o nome dela correto, aí procurei a irmã dela, aí eu fui e falei assim, é essa, é essa? Ela falou, não, não é essa. E aí, na hora da irmã dela, ela chorou bastante, na hora que falou da irmã dela. Eu acredito que ela deve ter pegou algum ônibus e ter ido para o centro. A suposta traição do pai do bebê, descoberta por ela dias antes de sumir, também. Ela falou do ex dela? Não, ela só falou da parte da traição, né? Da parte que ele tinha traído ela, que pode ter sido isso. Que ele traiu ela, que ela colocou aí para fora. Eu perguntei para ela, né? Quando ela falou que ela sentia muita vergonha e ela chorava. Aí eu falei assim, mas aconteceu algo muito grave, né? Perguntei. Sim. E ela disse assim, não, ele me traiu. E ela estava bem chateada com isso. Ela estava bem chocada por conta disso, né? Você acha que o ex dela, que a traiu, está escondendo ainda alguma informação? Você acha que ela pode estar fugindo dele com medo? Eu não sei. Eu acho que não, porque ele falou que ela ligou para ele antes de sumir. Ela ligou numa rodoviária dizendo que estava vindo para cá, mas para a minha casa. Só que ela não veio para a minha casa, né? Este vídeo foi gravado por Daiane no dia em que expulsou o companheiro de casa na cidade que vivia e trabalhava lá em Goiás, a mais de mil quilômetros de onde foi vista recentemente. Eu respeito a mulher e o futuro dele é esse aí. O objetivo de Daiane era conseguir uma carona com um motorista de aplicativo ou com um taxista. Como isso não foi possível, ela veio até este ponto de ônibus e provavelmente contou com a solidariedade de um dos motoristas do transporte coletivo. As câmeras de segurança das casas do outro lado da rua estavam desligadas. Então, a partir daqui, é impossível saber para onde a jovem grávida foi. Eu falava que não queria encontrar a irmã, que não queria encontrar ninguém, que ela estava com vergonha da irmã. Estava com vergonha. Depressiva? Bem depressiva. É porque eu sempre dei conselho para ela, para ela sempre se firmar, ter uma família. Então, acho que por isso ela estava com vergonha de mim. Mas eu só quero agora encontrar ela e ajudar ela. Para Beatriz, Daiane disse que pretendia ir ao centro da cidade. É para lá que vamos, ao lado de Daniela. Ela aborda comerciantes e camelôs do entorno. Não é estranho. Não é estranho não, moço. Tenta lembrar, moço, pelo amor de Deus. Você já viu essa moça aqui? Maria, vem aqui. O que eu vi ela por aqui, essa moça? Não, não. A foto da irmã é mostrada a cada um deles. Olá. Moça, você viu essa moça aqui, por aqui? Ela está com o casaco bege, só com o short, o casaco bege. É a minha irmã. Eu estou procurando por ela. Não, não vimos. As esperanças se mantêm, apesar de não chegar a nenhuma informação precisa. Moça, você viu essa moça aqui? Entendi. Você viu essa moça? Não. Ela está com o casaco bege, só de churro. Muito bem, viu? Já tem 20 dias, só que sexta-feira viram ela lá numa praça. Ó. Agora eu vou mostrar como ela estava com a roupa que ela estava aqui pra vocês. Ela veio de Goiás pra cá e a gente está procurando ela. Viram ela toda desorientada aqui em Campinas. É, viu? Ó, ela está com esse casaco aqui, ó. Aqui por dentro ela entra no... Esse aqui é aqui em cima na praça, aqui em cima, né? É, lá na praça. Você viu essa moça aqui, por aqui? Ela estava com um blazer meio branco, bege. Ela estava com essa roupa com uniforme? Não, ela estava com um blazer branco, uma camisa de frio branca e só com... Não. Sem... não, viu, não? Tá bom. Estamos na região central de Campinas, perto do terminal rodoviário e também próximos de uma linha férrea, em que, de acordo com os moradores aqui da região, funciona uma espécie de Cracolândia, um local habitado por usuários de drogas e traficantes. A região é perigosa. Você está tensa de andar por aqui? Estou. Estou muito preocupada, até mesmo de alguém ter feito alguma coisa com ela. Né? Agora está tempo frio, eu estou com medo também dela estar sem... sem edredom, sem roupa de frio, que ela está só com a roupa do corpo, eu fiquei sabendo. As pessoas daqui dizem que já viram que ela não é estranha, mas também não lembra, porque é muitas pessoas que passam por aqui, então é muito difícil para estar procurando ela por aqui, muito difícil, muito perigoso também. É um lugar muito, muito grande. Eu não sei mais o que fazer para ajudar minha irmã. Estou muito preocupada com ela, muito. Ela, de acordo com a Beatriz, se emocionou muito quando o seu nome foi tocado na conversa. Por que você acha que ela se emocionou tanto ao falar sobre você? Ela se emocionou porque eu sempre dei conselho para ela. E porque eu acreditava, acreditava ou não acredito que Deus pode mudar a vida dela. Ela teve um relacionamento que acabou com o psicológico dela, por isso que ela deve estar aí desorientada, andando desorientada do jeito que ela está. Mas eu acho que como ela se desorientou, por conta dessa confusão que ela teve aí, acho que, né? Da traição, né? Da traição e tudo. Ela se desorientou e por estar tanto tempo assim já longe do filho, né? E na rua, com certeza, por isso que ela está com vergonha. Com vergonha de mim. Mas eu não vou brigar com ela. Eu não vou. Eu só quero abraçar ela e poder ajudar, encontrar ela e tentar ajudar ela a reconstruir a vida dela e ajudar ela também a criar a filhinha dela que está vindo, né? Ela sofre também pelo sobrinho, de três aninhos, que ficou com o pai, ex-marido de Daiane, lá em Goiás. Hum! Bebe. Que delícia! Todos os dias ele pergunta pela mãe. Eu liguei lá um dia e ele falou, Titi, achei que era minha mamãe. Ele falou, ele pergunta muito por ela, muito. A mãe dela também está preocupada e se sente de mãos atadas. Todo dia ela liga para mim, pergunta se eu já tive notícias dela, mas eu sempre digo que eu não vou desistir. Como é que estão as suas noites desde o sumiço? Já o último namorado de Daiane, pai do bebê que ela carrega no ventre, parece não se importar com o que está acontecendo. O repórter Leonardo Lara chegou a falar com ele por telefone. E por que você não relatou o sumiço para a polícia em Goiás, já que era um caso de desaparecimento e disse para a irmã que não tinha tempo para registrar um BO? Não, a questão não é essa, a questão é a seguinte, é o que eu falei, né? Eu falei para a irmã dela até então, depois disso aí, a gente conversou bastante ainda, ela ia para São Paulo, disse que estava indo para São Paulo, me ligou a chamada de vídeo, eu estava no serviço, ela me ligou ainda, falou, estou em tal rodoviário, em tal lugar. Falei, aí está bom, né? Estou indo para a casa da minha irmã. Falei, ué, então beleza, né? Por aqui, a movimentação de pessoas é intensa. E saem ônibus para todos os bairros e para fora do município também. Daiane teria entrado em algum deles. Pode ter pegado carona, alguém pode ter se aproveitado da situação dela por ela estar desorientada e ter feito algo com ela. O meu maior medo é esse. As duas são muito unidas, desde a infância difícil. A gente teve uma infância muito complicada e ela já chegou a lavar louças em um restaurante para a gente poder ganhar um prato de comida, eu e a minha mãe. Então, ela é uma pessoa boa, tem um coração bom. Às vezes, para me proteger, ela passava na minha frente quando eu tinha alguma confusão com o padraço, que às vezes queria fazer mal a mim e a ela. Agora, a Daniela tenta retribuir toda essa proteção que recebeu da irmã. Minha irmã, se você estiver vendo essa reportagem, por favor, volte para casa, venha, me chame, peça o número de alguém, o celular de alguém emprestado, entre em contato comigo, minha irmã. Te amo, você sabe, a gente sempre falou uma para a outra que amava e eu te amo muito. Eu estou aqui para te ajudar, te ajudar a criar sua filha. Eu estou aqui para ajudar você no que você precisar, não vou desistir de você. Eu te amo muito, minha irmã. Venha para casa, eu não vou brigar com você, eu entendo o que você está passando. Venha para casa que eu vou te ajudar, eu prometo que eu vou te ajudar.